Fala, rapaziada, beleza? Tudo certo? Com vocês, quem falo com vocês é o MC, galera, estamos aqui de volta no The Last of Us, depois de um momento triste no último vídeo. Agora a gente tem que fazer nossas malas e a gente vai partir aqui de Jackson. Posso visitar o outro mundo do Joe de novo? Caraca, hein, galera, o Joe foi pro céu. Deixa eu ver se tem tom, ó. É, galera, acho que não vai ter muita coisa pra fazer aqui, não, porque... Ela tá andando mó devagar e a Dina não tá seguindo. Cara, foi triste o último vídeo, cara, e eu tava pensando. Essa história é uma história de... De vingança, né, cara? E se a história da Minazinha que matou o Joe, a Abby, também foi de vingança? E aí vai ficar naquela dualidade, né, de... Porra, mas... O que é certo e o que é errado, né? Tá, aqui não vai ter nada. Beleza, vamos lá, galera. Estou paturando um pouquinho fora do quadro aqui, galera, porque eu tô, infelizmente, tendo que dar um suporte aqui. Eu tô jogando no sábado. Dar um suporte pra galera do trampo. Mas foi tenso, véi, a cena foi chocante. Você não viu, galera, o último vídeo, assista. Eu não consegui chegar aos cavalos. Parece que o Tommy pegou um. Agora Maria tem os stables em abertura. F*** Tommy. Nós vamos descobrir algo mais no caminho. Um carro ou um cavalinho ou algo. Ok. Isso faz chegar em Seattle um pouco mais difícil. Então vai ser mais difícil. Você ainda pode mudar sua mente, sabe? Eu sei. Eu só não quero que você se sente como você tem que. É, galera, a Dina vai junto com a gente na nossa busca de vingança. Vamos ver, né? Ali. Ali. Você vai. Eu vai. E a história. Você precisa pegar seu backpáculo. Eu peguei por as portas de Estrela. Eu pensava que nós queríamos descer dessa maneira. É galera, vamos lá E resta saber o que foi que o Joe fez Pra mim ainda tá com tanta raiva dele, né E ela é de Seattle Eu não lembro se no primeiro game Se a gente foi pra Seattle Pode ter alguma relação com o primeiro game Por isso que talvez seja a parte 2 Não sei, cara Na mini-brosa eu fiquei muito curioso Em saber agora o que aconteceu Pra Abby ficar com tanta raiva do Joe Aquilo ali ela tava com raiva dele, né Matar ele daquele jeito A casa do Joe Cheio de florzinha Cheio de recados Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, galera Acho que não vai ter nada colecionável aqui, não Então vamos lá Part 2 Part 2 Hey What do you need? I can go get it I wanna do it Okay Bom, vamos lá Estamos aqui na casa do Joe Eu vou ficar com raiva aqui Obrigado As lembrancinhas aqui Ah, o Joe virou tipo um marceneiro Se tem gente lá fora, ó Ah, agora Apareceu vida lá fora Olha, ele desenha bem Nossa, tem uma coceira no olho Vamos lá Dino, I guess That was a good day Vai ter alguns easter eggs aqui Se vocês acharem algum easter egg, galera Coloca aí nos comentários Deve ter algum easter egg aqui Que talvez eu não esteja olhando Porque eu estou querendo Tentando não demorar tanto assim Na game play também Beleza? Tudo que tem aqui Aqui a cozinha Chiquirinha do Joe O que é que ele escreveu? Ah, fez uma coruja Nossa, olha Até veio escrever aqui uma coisa Sinto gosto de ferro Eu grito, canto As feridas Sangras Você foi o toar sutil do nylon O cheiro do verniz Na madeira Meu sol maior A corda de metal é mais vivaz Cordas de ferro dobram Soam melhor no violão Eles não entenderão Se eu entoar E me deixaram Só com ferrugem Só O que eu tenho É a nossa última conversa Tocando com uma corda Numa progressão Harmonia de sangue WLF Washington na luta pelo futuro Quem são? Tom me disse que o nome dela é Abby O cara já sabe quem é Desculpa aí, galera Vamos lá Então eu vou fazer aqui no banheiro É, ele tá toda fodida Triste, hein, galera Caraca, mano Meu olho tá coçando demais Emoção, velho Muita emoção Eu queria ver essa fotinha aqui O Tommy e o Joe Caraca, olha Eu virou um escultor de Madeira Belo marceneiro Vamos ver Todas as promessas A pôr do sol Falei sério Como no resto Talvez ele tava compondo Canções, é isso? Olha, ele virou empalhador também Ou será que era de madeira Eu não sei Uma panela de Algo de esquentar aqui Estranho no banheiro, né? Pelo menos aqui é a cama dele Deixa Uma jaqueta Pera aí, galera Vamos ver se não tem itens aqui Mano, ela tá full pistola Ou será que é que era várias? Tá aí de novo e a Sara. Vai ser foda, né, galera. Pegar alguém próximo assim. Tem um caixa ali, ver se tem alguma outra coisa. Tem os discos aqui, ó. Acho que não é nenhuma banda conhecida, né. Então vamos lá, galera, abrir a caixinha aqui. O que ele tem na cabeceira aqui? Espaço. O que é que tem na caixinha? O relógio da Sara. O que a Sara deu pro Joe? Vamos guardar, né? Instalou! O que mais temos aqui? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? O que você quer dizer? Tchau. Maria, eu estou indo para Seattle Eu gostaria de deixar isso, mas eu não Eu tenho que trazer essas pessoas à justiça Elia vai tentar tentar me apoiar, mas para ela Take a arma, lock up the horses, maybe lock ela Buy me some time so I can end this Love you always, Tommy He's gonna get himself killed He should've taken me with him You should've given us a group to go after those fuckers I wish I could You gonna try to lock me up? I'd prefer that you stay That's not gonna fucking happen I'd prefer that you stay, but I know you better You going with her? Yeah So you're just gonna sneak out of here? Yeah On foot? Yeah I told the stable to let you out with your horse Grab some ammo too Thank you, Maria Just, uh, do me a favor and bring my dumbass husband home in one piece, please Of course All right Get going, you're You're losing light Yeah, you're losing light And you're losing time Esse Hunter estava no topo dele, derrubando ele, e... Joel não conseguiu chegar com a arma. Meu Deus. Você está com medo? Bem, eu... eu nem mesmo pensava. Eu só... Eu só saíram lá, pegou a arma e... ...focou o cara na face. Quanto tempo você era? 14. Quanto tempo você era quando você first matou alguém? Você está falando infectado? Não. Fui completamente consciente, não-fungal. 10? Wow. O que aconteceu? O cara estava chegando para a minha mãe. Eu pegou ele. F***. Você me pegou. Sim, eu sou uma verdadeira. Então, como perdemos? Uh, não estamos. Uh-huh. Eles têm um pouco de confiança. O que sobre aqueles canibais que você disse que você e Joel fomos? Eles vinham depois de vocês uma vez. Talvez esses WLF estão conectados com eles. Não. Não. Não parece que era o mesmo grupo. Talvez esses smugglers negros em Boston? Você não... Joel cruziu muitas pessoas. Eu não vejo o ponto de eu pensar. Ok. Pelo menos... Até nós encontrarmos mais informações. Beleza. Agora elas pararam. Então... Estamos aqui em Seattle. Eu pensei que a gente fosse fazer o caminho para Seattle, igual foi o Dora Selva Zoom. Mas não. Já veio direto. Estamos aqui em uma outra vegetação aqui, ó. Vamos ver o que vai rolar aqui, né? Vamos ver... O Cavalesco. Nossa, mas eu não quero muito matar aquela Hebe, velho. E eu tenho certeza Que o jogo vai Dar mais profundidade pra ela Pra gente ficar com sentimentos dúbios Sabe? De Putz, será que eu mato a mina? Será que eu não mato? Tenho certeza Só essa jogada dele fazer a gente Matar, a gente jogar com ela Pra ela matar depois O jogo O jogo que a gente tem essas sensações Dúbios, eu acho Pra justamente dar aquela sensação de Olha, não tem muito certo e errado Depende da sua visão A nossa visão a gente vê que A gente acha errado ela ter matado o Joe Mas a gente não sabe o que o Joe fez Só do que o Joe fez lá no hospital Ela não é santinha não Ninguém nesse mundo é santinha Todo mundo tem Seu ponto de vista Tem dois caminhos aqui Parece que é só pra dar uma falsa sensação de Liberdade, né? É, tem vários caminhos aqui Olha lá, tem outro caminhos pra lá Ellie, carros Sim, eu estou bem perto Começam a guardar uma olhada Começam a guardar uma olhada Olha aí, galera Deixa eu só ver o negócio aqui Droga Bom, deu a opção e ainda deu sair, né? Aqui nós vamos Acho que eu estava errado Acabou que você sabe onde você está indo Vamos saber para que lado que é, né? Acho que é para o outro lado Posso sair do... Não queria... Tenta uma investigada aqui, galera Tá ali para lá, não é? Calma aí, Dina Eu acho que para cá não é Eu queria tentar achar algum item aqui, velho Eu vou jurar que ia ter alguma coisa para cá Tem alguma coisa nesse carro aqui? Não Vamos ver se eu achou alguma coisa aqui Eita, bugou O que é isso aqui? Nossa, a mina falou que ia dar munição para a gente E ia ter gastado tudo, né? Estou com oito Nada aqui também Ah, sabe? Tem uma área aberta dessa e não tem nada Muito, muito grande A certeza A gente vai descer aqui E vai ter alguma coisa Para acontecer Opa Tem alguma coisa ali? Vamos descer Vamos de cavalo então, vai Deixa eu ver se tem alguma coisa naquela casa ali Parece que está aberta ali, né? Nada aqui Deixa eu descer agora Caraca, tem um mosquito Boa Achamos aqui Um álcool gel Achamos outros cardzinhos aqui Starfire Kids Achei para vocês darem uma lida Uma pausa Documentinho Será que é o mapa? Mapinhas Gostei Tá bom Temos um mapinha Quando que eu posso acessar o mapa? Tá aqui O mapa de ciato Beleza Será que aparece onde a gente está? Não estou vendo Tá, beleza Boa galera, vamos lá Qualquer coisa de bom Ah, encontrei um antigo turista, Map Bem, isso é algo Caraca, que bonito Aquele pulo aqui Meio bugado, mas pulou Caraca, tá bonito demais Certo, parece que parece que está quieto Sim, pensemos sobre o quão bem Temos que nos acessamos Eu sei É o que me preocupa Me perguntei Agora vou lá Beleza Aquela exploradinha marota Um belo lugarzinho para ter umas armadilhas aqui, né? Beijo Uou, é isso o QZ? Sim, veja os pontos altos Bom, galera, a gente chegou aqui Vamos fazer o seguinte Eu vou dar uma pausa no vídeo Para a gente continuar desse exato ponto Então a gente se vê no próximo vídeo, gente Espero que vocês tenham curtido Valeu, um beijo Eu fui e tchau